Nós ganhamos as eleições, sabe, com um discurso e depois das eleições nós tivemos, sabe, que mudar o nosso discurso e fazer aquilo que a gente dizia que não ia fazer. Fazer aquilo que a gente dizia que não ia fazer. Esse é um fato, esse é um fato, esse é um fato conhecido de 204 milhões de habitantes e conhecido da nossa querida presidente Dama Rousseff. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho